Oh minha amada, minha princesa, esta é a minha declaração de amor, um sussurro de desejo. Amorzinho, pois no universo das emoções, onde cada sentimento tem seu próprio ecossistema de amor, o nosso amor é o sol que ilumina a vida, é um sol que queima com calor intenso, com desejo ardente que aquece cada canto de minha existência. Quando penso em você, meus sentidos se enchem de sua presença, eu fecho os olhos e posso ver você sorrindo para mim com seus olhos que brilham mais do que qualquer joia, de um reino encantado, sua voz, uma doce melodia que quero ouvir repetidamente. Ah, sei que sua voz é tão suave que acalmará meus nervos de saudade e me fará desejá-la ainda mais a todo momento. Minha doce princesa, eu te amo tanto amorzinho, te quero, te imagino, te desejo a todo momento. E o que dizer, meu amor, do seu perfume que, mesmo que eu ainda não tenha tido prazer de senti-lo, ele já se tornou minha fragrância favorita. Eu imagino seu perfume suave como um campo florido sob o céu estrelado. Cada batida do meu coração, querida princesa, é uma nota da sinfonia desse amor tão vasto, tão gostoso, que sinto por você. Essa sinfonia que toca e ressoa através de mim é uma canção que só nós dois conhecemos. Sonho com um dia em que poderei roçar meus dedos em sua pele macia, sentir a pulsação do seu coração sobre minhas palmas. Expectativa desse momento é um fogo que não posso apagar, um desejo que apenas cresce, cresce ou se cresce, cresce tanto, meu bem. Eu imagino seus lábios suaves como pétalas de rosa, beijando meu corpo todo, meu pescoço. Eu me arrepio só de imaginar você, sussurrando no meu ouvido. Nossa, meu bem, você não faz ideia o quanto esse amor atiça o meu desejo. O sabor do seu beijo no meu corpo todo, todinho mesmo, tão doce que colocaria o mel mais puro pra se envergonhar desse sabor de seu beijo. Amorzinho, cada dia que passa a antecipação desse momento faz minha alma tremer de expectativa. Mas eu sou paciente, minha querida, e estou disposto a esperar por você por mais longa que seja a jornada. Nosso amor é uma dança de paixão onde cada passo é uma carícia, cada movimento é uma delícia, cada pensamento é acompanhado de um beijo gostoso. É uma emoção que é tão intensa quanto o tempo que espera por nós dois nesse encontro que a todo momento eu desejo. No meio da noite, quando a quietude é a única testemunha, meu corpo deseja o seu corpo, sinto um desejo profundo de estar pertinho de você, De sentir o calor do seu corpo no meu, se esfregando ao meu, me perdendo em um abraço apaixonado, sem roupa. Mesma distância eu desejo e sinto você, sua presença ao meu redor, na minha cama envolvendo-me como um manto, seu corpo doce. Sinto o seu amor por mim, aquecendo o meu coração e enchendo minha vida com tamanha alegria. Desejo conhecer todos os seus segredos e explorar cada curva do seu corpo lindo. Quero memorizar o mapa de sua pele para poder navegar nessa sua deliciosa fantasia. Quero, meu bem, sua voz no meu ouvido, dizendo que me ama. Quero ouvir até o fim dos meus dias o som doce de sua voz. Quero gravar, meu bem, como uma melodia em minha alma, como uma canção que me fará lembrar de você, sempre que tocada no rádio. Eu comparo seu amor a um vinho raro, um vinho doce e gostoso de ser saboreado. É uma bebida da qual desejo beber até a última gota, meu amor. É um néctar que desejo saborear até meu último suspiro. Claro que até que esse precioso dia chegue, minha princesa querida, vou me contentar em sonhar com você. Com o dia em que estaremos juntos, o dia em que poderei provar o doce sabor do seu lindo amor. Como eu te gosto, como eu te quero, como eu te amo, como eu sonho com você e eu juntos, sob a luz da lua e das estrelas. Com o meu sonho e desejo juntar meu corpo ao seu, apaixonadamente me deliciar com seus encantos de mulher e te derramar todo o néctar do meu amor por você. Seu prazer é o meu prazer, e claro, com todo o respeito e adoração de um homem apaixonado, por você, minha princesa, aqui estarei sempre aqui. Desejando-o a doçura desse amor que ecoa no nosso próprio coração. Eu anseio por ti, minha princesa amada. Como um cavaleiro errante, sigo nessa estrada que me leva até o teu doce encanto feminino. Até que esse dia chegue, meu pobre coração continuará a bater só por você, meu amorzinho. Continuará a bater no ritmo do nosso amor, minha princesa. Eu sempre vou dizer que você mudou a minha vida e que és o grande amor que eu sempre sonhei. É por isso que eu te amo em cada batida do meu coração. Com todo o amor e respeito de um poeta por sua musa inspiradora, te escrevi estas palavras, te fiz esta declaração de amor. Receba um beijo gostoso, um beijo apaixonado do seu poeta. Confira sua inscrição em nosso canal, meu benzinho. Deixe o seu joinha e declare todo o seu amor nos comentários. Abra seu coração pra mim, vai? E me diz tudo o que desejas, que eu realizarei até o seu último desejo de amor. Te amo, minha preciosa joia rara. Te amo, meu amorzinho. Te amo, meu amorzinho.